Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje, nós vamos abrir o nosso potinho de gratidão. Se você não conhece ainda sobre essa ideia, eu coloquei lá no Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram, é um casamento em construção. Então, esse potinho, eu comecei a fazer ele no começo do ano, desse ano que tá acabando. Eu coloquei todas as nossas recordações e ele se chama potinho de gratidão. Tudo que aconteceu de alegria, da simples alegria, a maior alegria do ano, eu coloquei aqui. Talvez eu não tenha colocado tudo, porque muita coisa acontece e a gente acaba esquecendo, infelizmente. Mas tem muita coisa aqui nesse potinho. Eu vim agora abrir com vocês, com a Bela e com o Berg. Eu vou ler um e o Berg. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu acho, porque são muitas alegrias, muita gratidão. Mas vamos ler todo mundo junto. A Bela vai segurar, vai abrir. Eu vou pegar um e o Berg pega outro. Peraí, que eu vou tentar balançar um pouquinho. Não vou balançar muito não. Então, acho que as primeiras alegrias vão ser as últimas, né? Que estão em cima. Vamos lá, começar. Vai, Belinha. Vamos ler, Berg, primeiro? Dá um. Quer ler primeiro? Vai, Belinha. Vai ler o primeiro. Eu tô abrindo. Eu vou ler o primeiro? Vai. Vou ler a primeira e a gratidão. Ai, que linda essa gratidão. Eu sabia que eu ia chorar. Foi no dia 22 de novembro. Foi o dia que eu apresentei a minha lição bíblica da PEC. Foi um dia muito importante pra mim. Foi um dia muito difícil. Que graças a Deus, passou. Então, motivo de muita gratidão. Vai, Belinha, ler. O meu é o mesmo. Apresentei a lição bíblica e passei. Obrigado, Deus. Ó, aí eu, como eu, não disse pra você que às vezes a gente esquece, eu botei, tá certo, ó. Esse foi dia 22 e esse foi justamente dia 17. Apresentei a lição bíblica e passei. Olha só. Quanta gratidão por esse último dia de aula dos meninos. só conseguimos porque Deus nos deu força. Foi no dia 20 do 12. Foi um ano também muito difícil das aulas dos meninos. Nós pensamos muitas vezes que eles iriam ter que parar os estudos. Mas graças a Deus a gente conseguiu e eles passaram. Foi uma vitória. é Natal. Fizemos nossa árvore. 24 do 12. Dia 24, dia que nós fizemos a nossa árvore, que é essa árvore aqui de fotos. Tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui em cima o card pra você ver esse vídeo. A Maria foi pra nossa formatura. Foi no dia 12 de dezembro. Natal na igreja. 24 do 12, dia 16. Primeiro ciclo terminado do clube bíblico. Dia 19 do 10. Seis aulas. Foi quando eu terminei a sexta aula do clube bíblico. Que eram 12 aulas. Que eram uma das atividades do meu curso, da PEC. A PEC. Minha formatura. 3 do 12 do 16. Que ideia? O dia da minha formatura era a PEC. Ah! 800 inscritos. Gratidão, Senhor. Pois tudo vem de Ti. Foi quando nós completamos 800 inscritos aqui no canal. Agora nós estamos com 896. Falta pouquinho pra nossos mil inscritos. Contamos com você pra compartilhar os vídeos, pra passar pras suas amigas aí, pro nosso canal crescer. E mais pessoas venham também conhecer o nosso canal. É... Conseguimos, Jesus, nossa formatura. A PEC. 12 do 12 de 2016. Conseguimos a minha formatura na PEC. Glória a Deus. Pulei. Maria passa o dia aqui. Dia 11 do 12. Foi o dia que a Maria veio pra cá com o esposo dela e com o filhinho dela. Intimidade. Última aula. No... É... Como... Casado para sempre. Casado para sempre. 10 do 12 de 2016. 21 do 12. Meus bebês de férias. O dia que começou as férias. Finalmente. Glória a Deus. Pai e mãe de casa nova. Gratidão. Dia 23. Agora de dezembro. Meus pais se mudaram pra casa nova. E é motivo de gratidão. Fiz faxina no quarto. Ó. Motivo de gratidão. A cara dessa criatura. Não limpa o quarto. É gratidão. É gratidão. Limpa o quarto. Não limpa o quarto. Deu coragem pra limpa o quarto. Dá só o caralho. 7 do 11 de 2016. Passei a tarde com a avó Cristina. Passei a tarde com a minha avó. Minha avó Cristina. Que louco. É... 26 do 10. 6 mil inscritos. 6 mil seguidores no Instagram. Usa no Senhor. É motivo de gratidão. Saber que 6 mil pessoas estão com a gente todos os dias. Estão com a gente todos os dias. Compartilhando dos nossos vídeos. Dos nossos textos. Da nossa alegria. É muito gratificante saber que você está com a gente. Compartilhando. E se alegrando com a gente. Chegou o dezembro. Chegou o dezembro. 1 do 12 de 2016. Nossa alegria. Aniversário da Bela na Taíba. 18 do 12. Também tem vídeo desse dia. Vou deixar aqui em cima pra você ver. Aqui mesmo. 10. Passamos o dia na igreja. Foi no dia 27 do 11. O dia que a gente tirou pra trabalhar na igreja. O papaizão foi da caixa de som. Mais o Lucas. Mais o Mácio. Jonathan. Foi um dia muito abençoado. Muito corrido. Também tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui pra você também ver esse vídeo. Hashtag to de caixa. 20 do 10 de 2016. Eu e as meninas passamos o dia juntas e fizemos compras. Vamos para a Taíba. 18 do 12 de 2016. Ele falou aqui sobre o dia que nós passamos o dia juntas. Eu e minhas irmãs. E fizemos compras pra cabelo. E aqui é o dia 1º do 12. Primeira festa do ministério. Foi o dia da festa da igreja. Foram 4 dias de festa. Então é motivo de gratidão. Foi 15 anos. O aniversário de 15 anos do ministério. E é sim motivo de muita gratidão. Dia 2 do 11. Reunião do Ministério Infantil. A igreja do Senhor Jesus. Eu não aguento não. Foi uma reunião muito abençoada do Ministério Infantil. Que também tem aqui no canal. Viu? Eu fazia aqui e gravava também as vezes. Tem uma pergunta pra Isabela. Que dia é 14, Bela, de dezembro? Que dia é 18. Belinha fez 5 aninhos. Nossa maior alegria. Belinha fez 5 aninhos. Fizemos compras no final do mês. Obrigado, paizinho, pelo teu cuidado. Dia 23 do 10. Vai, bebê. 25 do 9 de 2016. Papazão dirigiu o cu. Papazão dirigiu o cu. Pia. Ei, mas acorda. Calma, mulher. Ó, somos 700 no YouTube. Não tem a data desse dia. Mas tá aqui motivo de gratidão ter você com a gente. Última aula da PEC. Dia 29 do 11. Essa caixinha tem... Esse vidrinho tem muito da PEC aqui dentro. Com certeza. Tá aqui, mãe. Dia 4 do 12. Papazão foi consagrado a presbítero. Glória a Deus. Próximo. Próximo. Gravei o tu pela sala. Dia 2... Dia 2 de novembro. Foi o dia que eu gravei o tu pela sala. Da fila. Dia de... Dia de piscina. 4 do 12 de 2016. Dia da casa da Tia Verônica. Também tem vídeo aqui. Olha só. 870 inscritos. Dia 20 do 12. Dia 20 de dezembro. Ah, não foi da piscina do casados para sempre, não foi não? Não foi da piscina do casados para sempre. Ô, Jesus. Dia 3 do 9. Começamos o curso Casados para sempre. Abençoa, pai. Muda o meu coração. Glória a Deus. Conseguimos. O MMI veio aqui em casa e foi livre, 17 do 9. Deixa eu ver aqui. Pronto, nós começamos o curso dia 3 do 9 e no dia 17 teve uma aula aqui em casa do MMI. Traz. Comprei o nosso celular, dia 18 do 10. Nós ficamos um tempo sem celular e Deus abençoou e nós compramos nesse dia. Domingo feliz, fomos à praia e o papaizão voltou a tocar no Ministério Infantil. Nós éramos de outra congregação e o papaizão estava tocando lá no Ministério Infantil. Dia 16 do 10. Obrigado pai, 11, 12 e 13 de novembro, convivência. Que venham dias mais especiais que nos surpreendam, paizinho. Com a nossa convivência do Casados para Sempre. 7 de setembro, fomos para a Taíba. A Bela está cansada. Me dá para pegar as suas coisas aqui. As suas caixinhas. Com fraternização da loja, 17 do 12. São 700 no YouTube. 700 no YouTube. Não tem nada. Dá filha amona. Olha só isso. O dia que eu comecei a fazer a PEC. Dia 10 do 3. Glória a Deus. Vai bebê. Berg louvou a Deus com a mamãe na Santa Ceia. 17 do 9. Olha aí que pegou essa bebê. Peguei. Dia 9 do 10. Voltamos para a igreja do Senhor Jesus. Nós passamos durante esse ano algumas etapas da nossa vida que nós estávamos numa igreja. Aí parávamos de ir. Aí voltamos para lá. E resolvemos ficar na igreja que meu pai é pastor. É uma longa história que dá para outro vídeo que vai acontecer durante o próximo ano. Nossa família juntou junto. Dia 29 do 8. Mesmo uma pessoa vai fazer careta? Você está vendo a careta que você não está fazendo? Somos 300 inscritos. 10 no 9. Somos 300 inscritos. Você tem noção? 300 inscritos. E a nossa alegria foi tão grande nesse dia. E hoje nós somos quase mil inscritos. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Papaizão MMI. Papaizão fez uma declaração de amor para mim. 22 do 10. O que foi meu irmão? O vovô e a vovó tomaram café com a gente. 24 do 9. Sábado. Dia 30 do 8. Chegaram os vestidos da Aliexpress. É outro título para um vídeo, gente. Eu comprei da China, né? Aquele site da China. E os vestidos chegaram. Lindos os vestidos, mas não couberam em mim. É outro tema de vídeo para o próximo ano. Vocês me lembram de fazer esse vídeo, que é muito engraçado. Eu comprei uma coisa da China para mim. Andamos de bicicleta na praia. Foi no dia das crianças. Praia com a família. 18 do 9. Tirei 9,9 na avaliação dos versículos. Efésios 2,8. Apresentei o momento missionário. Tirei 9,8. Eu também não entendi. Assistimos Ressurreição. Esse filme é maravilhoso. Ressurreição. Procura na internet. O aluga esse filme, que ele é muito lindo. Ressurreição. 24 do 8. Conseguimos pagar as contas do carro. Glória a Deus. Conseguimos pagar. Nosso carro estava com algumas multas. E desse jeito nós conseguimos pagar. Li o livro 4 Passos da Criança Feliz. 3 de agosto. Foi um livro muito lindo que eu li. Eu super recomendo esse livro. Até coloquei ele na dica de 5 livros pra lei em 2017. O país não começou a trabalhar. Ele passou um tempo desempregado. E começou a trabalhar nessa empresa. E tá até agora. Graças a Deus. O EBMI foi lindo. Nosso AP ficou bem apertadinho. Foi outra aula que teve aqui em casa. Que foi muito linda. Foi todo mundo aqui apertadinho. E é um motivo de gratidão. Dei aula no Ministério Infantil. 8 anos. Obrigada, Dias. 6 do 11. Comecei o clube de Boas Novas. Dia 14 do 9. MMI foi aqui. E foi lido. Aniversário da pastora. 29 do 10. 25 do 8. Terminei de ser... Terminei de ler. Ah. Terminei de ler. É Mulher Segundo o Coração de Deus. Aquele livro que eu falo pra vocês que é maravilhoso. Que maravilhoso. O curso foi aqui em casa. Confiança e fé. Foi outra aula. O casal do Paracento que foi aqui em casa. A aula foi uma bênção sobre oração. 22 do 10. Ganhei um diário. Ah, foi o dia que eu ganhei o meu diário de oração. Vou até pegar ele daqui a pouco. Pra mostrar. Pega lá, bebê. Antes que eu esqueça. A oração é esse caderninho que eu ganhei. Aí eu decidi fazer ele no diário de oração. São orações maiores. É de agradecimento. Como o postinho de agradecimento. Só que são orações maiores. E ele tem chave. Aquele diário com chave. E esse não dá pra abrir. Porque são orações que eu fiz particularmente pra Deus. De agradecimento. É outra dica também que eu te dou. Que você tem um caderno de gratidão. Vamos continuar. Esse é daqui. Esse daqui é tu escrevendo. De vez em quando, eles sabiam tanto que era o pote de gratidão. Que eles também escreviam. A Bela escrevia direto. Tem um monte aqui com o nome dela. Vamos lá. Fui pro shopping com a Carol. Dia 15 do 9. Foi o dia que a gente assistiu Cegonhas. Foi não. Foi o dia que eu fui sozinha com ela. E você viu a aula? Dia 2 de agosto. Eu conheci a Iris Mar. Herbalife. 20 do 5. Hoje eu vou conhecer a Iris Mar. Que ela trabalha com Herbalife. Eu fiz o projeto de 5 dias. Fui aqui também no canal. Sobre esse projeto da Herbalife. Que foi muito bom pra mim. Eu gostei muito. Surpreendi. Papazão na Empresa Nova. 18 do 7. 29 anos. Papazão. Fomos jantar. Embaixado do Papazão de 29 anos. Dia 13 e 14. Dia 13 de agosto. Foi a EBF na Igreja Santa Cecília. EBF é a Escola Bíblica de Férias. Só com crianças. Descansando nos teus braços. 27 do 9. 27 do 9. Dia dos Pais e Aniversário da Tia Verônica. Dia 14 do 8. Papazão comprou uns saques para conserto e já vendeu. Vai colocar o carro em dia. 22. Obrigado, Paisão. Fomos pra Taíba com a avó Cristina. Dia 24 e 25 de agosto. Arrumando aquela bagunça. 11 do 7. Fomos pro cinema com a vovó. Assistimos o Carrossel. Berguinho fez. 8 anos. 30 do 4. Terminei o VEDA. Terminei o VEDA. Dia 30. Vídeo todos os dias. 160 inscritos. 160 inscritos. E 3 carros no Instagram. Dia 20 do 5. 160 inscritos, gente. Olha só. É muito bom fazer essa caixinha. É muito bom fazer esse pote de gratidão. Vamos lá muito a Deus. Terceira chave. 3 do 1. Foi um propósito de oração. Eram sete chaves para o sucesso. Qual foi a chave? A Beto lembra? É... Amar muito. Amar muito a Deus. Terceira chave. E agora eu achei a quarta chave. Submissão à autoridade espiritual. Diz que esse vídeo ia ficar longo. Pizza na avó. Festa. 2 do 10. 8 do 4. Tirei 9. 9 na avaliação do livro. Sem palavras. No livro, sem palavras. Paguei o domínio do blog. Dia 20 de junho. Nosso blog é um casamento em construção. A segunda chave. Ser tratável. Foi no dia 2 do 1. No começo do ano. Comecei o desafio. 5 dias é Herbalife com 80 quilos. 24 do 5. A meta para 2017. Continuar emagrecendo. Olha só. 5K no Instagram. E 500 inscritos aqui no YouTube. Tava crescendo aqui. Rapazão me deu açaí depois da EBR. 23 do 7. Ah, eu fui açaí. Foi um dia tão gostoso. Aniversário da Taina. Dia 18 do 7. A nossa priminha. Feliz 2016. Abençoa. Ao Férias 2016. Beijo. Cala, cala, cala. Foi o dia que eu fui me matricular na PEC. Os documentos. Olha só. O valor do curso. Os documentos que tinha que levar. 11 do 3. Fui para o encontro na IEP e conheci Maria e a Emelie. Foi o dia que eu conheci a Maria e a Emelie. São duas youtubers. Foi um encontro de blogueiras. Que dia foi do Bé? 11 do 3. Dia 11 do 3. Dia 19. Domingo. Recebi o e-mail do domingo. Agora temos um site registrado. Deus é fiel. E Deus nos deu o nosso sofá. 30 do 10 do ano. Nosso sofá. A Bela está cansada de dar papel. 27 a 29. Fiz no clube bíblico. Na Taíba. Fiz uma luta que Deus nos deu aqui. Nos deu vitória. Obrigado, paizinho. Reunião do Ministério Infantil. 2 do 1. Reunião do Ministério Infantil. Encontro de casais. Dia 30 do 4. Foi na nossa igreja. Fomos para a Taíba. Bebê sufou. Dia 10 do 4. Foi quando o papai Zan e o Bé começaram a sufrar. 1 do 7. Vamos fazer comprinhas. Eu, a mãe e as meninas. 1 de agosto. Obrigado, paizinho. Por mais um mês. Compramos a blusa de suf. Papai Zan comprou a blusa para sufrar. Paguei a PEC. Obrigada, Jesus. Tem agosto. Quando eu precisei parar a PEC. Mas aí Deus abençoou. E eu consegui pagar e continuar. O clube bíblico foi uma bênção. 27, 28, 29 de julho. Gente, ainda tem assim. Os papelzinhos aqui, viu? Ainda tem muita gratidão. Perdi um quilo e meio. Herbalife. A gratidão que quebrou o chiculhado de mil. Fiquei gripada. Me curou. 27 a 31 de julho. Cinco dias na Taíba. 26 de janeiro. Aniversário da tia Carol. Tá chegando. Nunca se lembra que nem chegou. Dia 26 do 2. Fiz o primeiro curso na PEC. Doutrina para crianças. Dia 10 do 7. Fizemos o aniversário do Berguinho. Conhecemos o Rio Mar. Fomos lá no My Dog. Eu e o Papaizão. Carol começou o curso de fotografia. 17 do 5. Tia Carol fez o curso de fotografia. Papaizão tocou no culto das primícias. Dia 17 do 1. Aniversário do Bergui Surpresa. Já falei. Foi dia 10 do 7. Tirei 9,7 na lição bíblica. Chegamos em 85 inscritos. Nos inscrevemos no MMI. 2 do 9. Abençoa. Aniversário da Camila. Lá na Taíba. Dia 4 do 6. Bergui e Bela receberam o material escolar. Também tem esse vídeo aqui no canal. Chá de Mulheres. A tarde foi lindo. Foi o dia que eu conheci a irmã Valesca do curso de cartazes para sempre. Que dia foi, Babé? 13 do 7. Dia 13 do 7. O dia que eu conheci a irmã Valesca. O clube bíblico tem mudado minha vida. Glória a Deus. 22 de junho. Compramos e fizemos a coxina na sala. 22 do 5. A paizão ministrou sobre o tanque de Bethesda. Foi lindo. Fomos para o encontro de casais e gente de baú. 30 do 4. Fomos para o cinema com a tia Carol. Dia 3 do 10. Assistimos Cegonhas. Os meninos receberam o material. 5 do 8. Tem coisas que eu vejo aqui que eu escrevi mais de uma vez. Conhecemos o Rio Mar. 13 do 4. Meu namorado é muito engraçado. Olha o menino cansado, meu Deus. Sonho de Jesus tem poder. Olha o registro do blog. É muita gratidão. 2 do 7. Meu aniversário. Reunião EBF João Miguel. Aniversário de João Miguel. Fomos na PEC no dia 9 do 3. Praia. Miniférias. Raia. Foi um dia que o Bergui brincou de raia com o Kaique. Também tem esse vlog aqui no canal. Tem poucas visualizações. Acho que vocês nem viram esse vlog, né? Tá acabando. Vamos ministrar numa rede. Dia 14 do 11. A minha amiga Amanda me deu o convite pra ministrar com as crianças. Na igreja dela. Foi uma benção. Ui. 23 do 5. Comecei a erbalar o desafio que você pediu. Dia 14 do 4. Compramos as camas dos meninos. O liquidificador. E as panelas. Deus é que eu. Somos mais de 5 car no Instagram. E 275 no YouTube. Cada um vai ganhar três. Tá acabando. Dia 10 do 4. Bergui. Voltamos. Depois do almoço, né? A nega tomou banho. Pra terminar nosso vídeo. Vai lá, Bergui. Vamos. Cuida. Eu vou dar. A Aninha veio almoçar aqui em casa e eu fui na Claudinha. Dia 19 do 7. A Aninha é uma amiga muito especial e a Claudinha também. 27 do 7. 26 do 7. Comprei minha bíblia da Joyce May e um livro emagreça. Cumprii essa bíblia que é maravilhosa. 26 do 7. Dia dos namorados. Ganhei uma sexta. Dia 12 de junho. Pega, meu. Um dia de chocolate. Meu aniversário começou na igreja. EBF. 25 anos. Opa. Fomos para o cinema da Milagres do Paraíso. Assisti Milagres do Paraíso. 10 do 5. Papaizão voltou a trabalhar. 18 do 3. Já falamos sobre isso. Aqui, ó. Aniversário da Mila. Da Camila. 5 do 6. Almoço com a Ipa. João Miguel. Fiz café da manhã para o Papaizão. Dia 20 do 5. Um dia especial. 4 do 1. Matrícula da Bela. Abençoa, pai. Consegui matricular a Belinha. Nosso final de semana foi maravilhoso. Piscina. Fomos para o congresso na Gilead. Dia 15 do 7. A minha amiga Tânia me convidou para estar lá com meus professores de criança. Foi maravilhoso. Existimos carrossel com a vovó. Também já falei. Dia 8 do 7. Foi aniversário do Berguinho. Conversei com a Gisele e a Camila. 5 do 9. Ah, vou dizer que eu conversei com a minha irmã e com a amiga dela. São adolescentes. Eu já conversei com a... Eu terminei de ler o livro. Que tipo de esposa eu sou. 26 do 4. Tá acabando. Faltam só 5. 1, 2, 3. 13 do 5. Um ano de postagens do blog. Com 26 seguidores. Já temos quase 100 seguidores no blog. Se você ainda não conhece, nosso blog é um casamento em construção. Papai Zan surfou na ponte metálica. Papai Zan surfou na ponte metálica. Mas é demais. Dia 11 do 3. Papai Zan tocou pela primeira vez no altar da igreja que a gente era. 22 e 23 de julho. EBF forte no senhor. Obrigada, Jesus. É pra deixar... 28 do 6. Ferramenta PEC. Fui pro cinema assistir como eu era antes de você, papai Zan. Não foi um susto. A quinta chave. Ser revestido de poder. Deixa eu ver. Vai, a Bela vai ler o último. Deixa eu te dizer o que é. Dia 3. O papai Zan agora trabalha de moto. O papai Zan entrou na moto dia 25 do outro. Vamos pro cinema assistir... Caça Fantasma. Caça Fantasma. Ou filme besta. O filme mais besta. Congresso. Preguei no congresso. Sei lá. Terminamos o nosso potinho de gratidão. Com muita gratidão, senhor. Por tudo que ele fez por nós. Eu quero deixar por último um versículo pra você. Que tá lá em Lamentações 3, 21. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Tá, tchau. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, de compartilhar com a gente a nossa gratidão, a nossa alegria. Olha o tanto de alegria que nós tivemos esse ano. Muita gratidão. Você pode perceber que foram coisas simples, mas que nós somos gratos por isso. E isso é o que importa. Que nós sejamos gratos. Que nós agradeçamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida. Abençoe a tua casa. Coloca esse plano em dia. Faz também o teu potinho de gratidão. Que próximo ano você vai abrir e vai ver o que Deus fez por você. Nós precisamos lembrar daquilo que nos dá esperança. Se não é inscrito no canal, ficou até aqui agora. Se inscreve no canal aqui embaixo. E até o nosso próximo vídeo. Aguarda que no próximo vídeo vai ser as nossas metas. O último vídeo do ano. Tchau. 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 Tchau.